Gente, o negócio é o seguinte, olha, a gente vai sortear uma transformação. É, uma transformação. Hummm, a Amanda já falou, hummm, né Amanda? Ah lá, Isabelle, já fica de olho como é que faz pra inscrever sua mamãe, pra transformação. Como é que faz? Você quer ganhar um corte de cabelo? Uma tintura no cabelo? Tá precisando? Quer fazer as mãos? Ó, o cabelo, quem vai fazer é meu hairstyle, estirgindo biado. As mãos, a minha nail designer, a Debra Pantoge. E a maquiagem, quem vai fazer é o Alexandre Azac, que faz uma maquiagem maravilhosa. Pra isso, pra sua mamãe ser a escolhida para a transformação, você vai mandar uma foto da sua mãe para o e-mail vitrinelondrina.com.br Não esquece de colocar o seu telefone pra produção conseguir te achar, caso seja você o sortudo aí, tá bom? O sorteio vai ser nessa sexta. Sorteio não, né? A escolha. Então, a notícia da escolha, de qual mãe vai passar pela transformação, vai ser nessa sexta agora, dia 12 aqui ao vivo. Combinado?